Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você ainda sabe o que é Não conte o tempo por nós dois, pois A qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar a vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não quero horas pra voltar, não Conheço bem a solidão Me importa, me deixa a sorte me buscar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder não me esqueça Vou deixar o coração bater Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhada por mim Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Não, não, não Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Sozinho não enxergo nada Matheus e Cauã Carla, Cristina, João e Trevo Que prazer ter vocês aqui no Música Boa ao Vivo E olha quem está colado com uma hia na corda da semana que vem Denis DJ, Simone Simaria, Tayroni, Aline Rosa e Xande do Harmonia Ai papai Fiquem ligados que a partir da semana que vem a gente vai começar mais cedo Às 8 da noite E eu vou correndo lá pro meu The Masked Sing Brasil Mas o after vocês sabem que rola aqui gostoso No Twitter e no Facebook do Multishow Com a linda Mari Gonzalez e meu amor Gominho Se joguem meninos Não, não Não quero hora pra voltar, não Conheço bem a solidão Me solta E deixa a sorte me buscar Até terça que vem Não, não Não, não Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua esporta Mas deixa a noite terminar Até terça que vem Um beijo Vim pra cá, Gominho Vim pra cá, Mari Uh Uh